Faz parte do Cruceirinho. É o baía do Peloponés. Pelo quê? Peloponés. Queridos amigos invejáveis, eu sou Silvio Caviz, que você está assistindo o Não Morram de Inveja. Lembrando que este vídeo faz parte de uma playlist, de uma lista de vídeos de uma viagem do Egito, da Turquia e da Grécia. Então se você caiu aí de paraquedas pela primeira vez nesse vídeo, vai aparecer aqui em cima um cardzinho. Você clica aqui que vai te redirecionar para esta playlist, onde tem toda a história, desde os primeiros vídeos até o momento que nós chegamos até aqui, para vocês estarem a par do que aconteceu anteriormente a esses vídeos, as reservas dos aviões, enfim, como a gente chegou até aqui. E antes de mais nada, não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir e ativar o sininho aí para o meu canal crescer e eu ficar mais incentivado a fazer uns vídeos melhores para vocês. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Neste momento, nós saímos de Míkonos e estamos chegando em Atenas. A nossa chegada em Atenas foi de madrugada, como eu já falei num vídeo aí atrás. Essa é meio confusa, essa coisa de você pegar um barco, você vai obrigatoriamente, você chegar de madrugada, porque o trânsito entre as ilhas, ele funciona, o trânsito funciona dessa forma mesmo. E nós fizemos a nossa viagem em duas partes. Nós chegamos em Atenas, ficamos dois dias em Atenas, aí nós fizemos uma excursão a Delfos e a Meteora e depois voltamos em Atenas para concluir a cidade. Mas eu vou juntar esse vídeo, essas duas partes, a nossa chegada e o nosso retorno num vídeo só. Tá certo? Então bora para as imagens aí, porque tem muita coisa para ver em Atenas. Então, invejáveis, o nosso primeiro dia em Atenas, nós fizemos um cruzeirinho, um cruzeirinho pelas ilhas de Hidra, Poros e Égina. É muito interessante, é um passeio muito legal, eles servem um almoço nesse passeio, aí tem um showzinho lá de um casal que faz umas brincadeiras lá com folclore grego. Mas é uma característica seguinte, nós passamos, antes de Atenas, nós estivemos em Santorini, Rhodes e Mykonos, que são as ilhas exuberantes. E aí quando você faz esse passeio para Hidra, Égina e Poros, é lindo, é maravilhoso. Mas como você já passou por um lugar que é extremamente maravilhoso, esses lugares então ficaram um pouco a desejar. Esse é o nosso cruzeirinho, essa é a ilha de Hidra. O nosso cruzeirinho fez uma parada na ilha de Poirush. Ah, você falou tudo errado. Ilha de Poirush. E essa é uma vilinha, uma vilinha que eu achei simpática. Poirush. Mau, nós estamos onde? Égina, ilha de Égina. Faz parte do cruzeirinho. Que é a baía do Peloponés. Pelo quê? Pelo Peloponés. Esse é o bar Kibs, no cruzeirinho. Ele. E esse é o bar Kibs, no cruzeirinho. Nós ficamos hospedados no hotel, que é o Hotel Presidente. Talvez agora já nem seja mais esse nome, mas na época era o Hotel Presidente. Tinha um rooftop que a partir das 7 horas da noite, até as 7 da noite era uma piscina, funcionava uma piscina do hotel. Depois eles fechavam a piscina e viravam um restaurante extremamente badalado. Vocês vão dar uma olhada nas imagens, nós jantamos uma noite lá, foi muito legal, gente bonita, gente transada, sem contar que você tinha uma visão de Atenas espetacular. Vale muito a pena, o Hotel Presidente, extremamente invejável. É o topo do Presidente Hotel onde a gente está hospedado. A gente não tinha subido aqui ainda, mas estamos indo em bar de barcados, uma maravilha. Esse visual... A piscina funciona até as 7 e meia da noite, depois vira um bar super transado. Nesse estado chamado Panatinaico. Que é o estado de toda Atenas Ele já foi construído, se eu não me engano Já na era moderna, tipo depois de Cristo E aqui que são entregues as tochas que vem de Olímpia Esse é o templo dedicado a Zeus Olímpico Esse templo foi construído já no segundo século Depois de Cristo Então já era uma obra dos romanos E essas colunas são de estilo coríntico Não são nem dóricas, nem jônicas, mas coríntias Aqui é o portão de Adriano que dividia a cidade antiga para a cidade moderna nos tempos do segundo século depois de Cristo E o Adriano Iperadoras de Orisista Vamos ver três dos quatro montes que rodeam Atenas Porque Atenas é uma cidade rodeada por quatro montes A humanidade é a ideia da verdadeira democracia E o que diz o que diz a palavra em griego poder ao povo E inclui o arte, a filosofia, a arquitetura Os monumentos da Acrópole não existiam assim como nós vemos, sem a democracia A palavra idiota é griega Uma ideia grande A palavra idiota é griega A palavra idiota é griega e significa ao cidadão que não lhe interessa a política E por isso todo o planeta vai muito bem, porque há muitos idiotas em todos os países Aqui é o teatro de Odeon Tinha um teto de madeira que não existe mais Olha a quantidade de gente O inferno de gente O seu rio Isso é Atenas, gente Isso é Atenas Atenas Esse é o teatro de Dionísio O nosso hotel está atrás dessa montanha Tô liga, tô filmando já O nosso hotel tá atrás dessa montanha Já tô falando isso, Bi Pra mim é o quê? Tô falando a minha Eu já tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando O nosso hotel tá atrás dessa montanhinha Já tô falando isso, Bi Pra mim é o quê? Tô falando a minha Eu que tô falando Sonso Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Lá, gente, era o Ágora O Teceum Lá era o Teceum Ó, dedicado ao Teceum E aqui é a Ágora E a Ágora, toda aquela parte onde tá o Teceum é a Ágora Sim, é onde o Sócrates, o Platão É o lugar onde o público fala É O Sócrates, o Platão, o Eurípedes Todos passeavam aí O Nelson Rodrigues O louco O Nelson Rodrigues Segurança no trabalho Tá, cara O Nelson Rodrigues O Nelson Rodrigues É importante É importante É importante Essa é a visão do nosso hotel, que a gente já estava, que é o Presidente Hotel. Aquela montanha ali é a montanha que a gente vê lá do Parthenon, que a gente ficou exatamente atrás. E essa avenida aqui, essa avenida enorme, eu e o Silvio viemos andando na primeira noite que a gente passou aqui, desde lá, o Parthenon por trás dessa montanha, a gente vem andando até aqui, perdidos. Música 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 Fia barato. Não, filme esse aqui. Olha, a jacuzada vai tirar foto com o guarda. Olha lá, bateu a arma, gente. Será que é isso? Será que bateu a arma? Tipo, não me encosta. Sai pra lá? Não, fica. Vou tirar foto com eles. É só vir dentro de meia hora. Será que eu quero tirar foto com a portinha? Será que eu quero tirar foto com a portinha? O que é esta japonesa? Com essa do guarda-chuva. Tá arrebentado. Com essa camisetinha da... Alguma coisa Power. Arrasou! Na antiguidade, as coisas chegavam por aqui. As coisas e eles também. É, tudo chegava por aqui. Por esse Sakiro. Olha, gente, a altura. Tá betena ch129. Tá betena ch125. A segurança de cada 5 vezes? Que acha que você aprende de sua vida?